Não era um Pucará, era um centro de controle e administração. Era como uma duana, não para controlar era a construção. Porque os arqueólogos em fazer estudios encontram ao redor e detrás da construção caminocinhas virginais, que vão desde a direção norte, com direção, neste caso, oeste. Nós estamos aqui em uma altura de 3.700 metros, por isso é muito frio aqui. Era um ponto a contrário, por isso é uma duana, por isso é um centro de administração. O importante é que os arqueólogos dizem que no interior deste lugar há umas providências de casas, das quais eles poderiam ser preso, e estes eram Yachaihuazos. E que era um Yachaihuaz, uma espécie de universidade. A palavra Yachai é o verbo aprender, Huásicas, ou seja, universidade andina. Os historiadores nos dizem que não todos assistiam aos colegios, só os de classe alta. Os de classe média e o povo não estudiam, somente os de classe alta. Mas por essa razão que a história refiria, que os incas originales de classe alta falavam 100 idiomas. Era em Quechua, em Pukina, em Aymara, Múchil, Coyana. Quando chegaram os españoles e só falavam o espanhol, não entendia nenhum dos idiomas. Por tanto, com o tempo, muitos dos lugares foram modificados os nomes. Probablemente, Pucapucará, de acordo com alguns historiadores, não era o nome real, era Tambomachai, este tipo. Mas com o tempo, por os cronistas, foram mudados os nomes. Obrigado. Obrigado.